O povoado foi tomado pela água que transbordou do Riachão, um dos afluentes do rio Itapecuru na região. A estrada de Pissarra ficou debaixo d'água. Nossa equipe de reportagem percorreu trilhas no meio da floresta e constatou de perto a dura realidade das pessoas que perderam suas casas. De acordo com os moradores, e alguns deles vivem aqui há mais de 50 anos, o Riachão nunca tinha tido uma cheia tão grande quanto esta. Para você ter uma ideia, nós estamos no meio da rua e os moradores vêm com água acima da cintura ou mesmo a nado. A chuva começou à tarde e durou a noite toda. Durante a madrugada, a água do Riacho avançou mais de 50 metros e atingiu as casas. Aí parei de caindo, entrando dentro de casa, foi um radinho e tudo e a pessoa começou a ficar agonhada. Aí nós começamos a carregar as coisas, tirar as coisas de casa para fora. O pequeno rebanho de bode e outros animais só escapou porque foi levado para a parte alta do terreno. Dona Maria dos Santos perdeu a casa e até os alimentos da dispensa. Ela e os netos não têm sequer o que comer. Estou pensando na vida que nem comida eu não tenho para comer. É complicado. É complicado, complicado. Carregou foi tudo, como é que nós vamos passar. O meu irmão aqui doou um pedaço de terreno. Condição eu não tenho onde fazer a casa. Aí como é que nós vamos viver. A Secretaria de Assistência Social do município cadastrou as famílias e vai distribuir mantimentos aos moradores do povoado. Nós estamos fazendo o cadastro dessas famílias que foram afetadas para que eles recebam alimentação durante esse período até que a água baixe. Ver também como é que vai ficar a localização deles depois disso e providenciar também colchão, colchonete.